Olá, meus queridos alunos! Vamos agora, então, para a nossa aula de Ciências Sociais da COC 2. Lembrando, higienizando as mãos, organizando o seu ambiente, tomando muita água, líquido, que faz bem para a gente. Página 245. Cooperação Internacional e a Situação dos Refugiados. Então, vamos lá. A cooperação internacional, a gente já estudou no capítulo anterior, é algo que os países buscam quando há questões humanitárias envolvidas. O que são questões humanitárias? É questões que envolvem os humanos, as pessoas. Vamos conhecer um pouquinho da situação que tem desafiado os países a agirem em conjunto com a atualidade. Então, nós temos aqui a cidade de Homs. Ela foi destruída pela guerra. Quando ela foi atacada, pessoas, o que elas fizeram? Elas foram obrigadas a deixar as suas casas às pressas, a fugirem de lá. Aí eu pergunto para vocês, né? Aqui. Como será que a gente iria se sentir se tivéssemos que sair correndo das nossas casas, deixando nossos brinquedos, nossas roupas, móveis, até mesmo animais de estimação, deixando tudo, correndo somente para você se salvar? É, a gente pensa assim que essa situação não existe, que deve ser difícil acontecer, mas pelo contrário, acontece muito. Os refugiados, eles são obrigados a deixar os seus países de origem por vários motivos. O povo ou grupo de pessoas que pertencem à religião, nacionalidade, opinião política, violação dos direitos humanos e questões ambientais são um dos fatores que fazem com que a pessoa deixe o seu lugar de origem. Mas o que acontece ali em 2016? De acordo com os dados da ONU para refugiados, que tem a sigla do ACNUR, aqui ó, ACNUR, havia cerca de 22 milhões e 500 pessoas de refugiados no mundo. Instituições como a ONU, a ONU-CEF, que é Fundo das Nações Unidas para a Infância, Médicos Sem Fronteiras, entre tantas outras, né? Elas ajudam os refugiados e outras pessoas em situações críticas no mundo. No caso aqui, que nós vamos falar, nós vamos falar sobre os refugiados, que eles são obrigados a fugir, né? Em campos de refugiados, que ficam localizados em várias partes do mundo. Então, eles são obrigados a largar o seu local de origem. Olha aqui, ó, como temos aqui na imagem. É um campo de refugiado que fica lá na África. Mas por que, então, que tem tantos refugiados atualmente? Porque há, em vários países, pessoas fugindo por vários motivos. Guerras, conflitos armados, né? Fugindo da situação em que muitos deles passam fome, fogem de desastres ambientais, tsunamis, terremotos, furacões, né? Nós vamos conhecer agora aqui, ó, alguns exemplos. Dos refugiados sírios. Olha só, a Síria é um país do Oriente Médio, que passa por uma guerra civil, olha só, gente, desde 2011. Foi quando o meio e a violência, o medo, desculpe, e a violência tomaram conta do país, deixando muitas pessoas sem casa, sem comida, sem até água, além de ataques de bombas que ameaçavam a sua segurança e também a segurança de sua família. Então, o problema é que, quando eles fugiam, há situações perigosas. Eles passavam por várias situações de risco, como, por exemplo, olha aqui, ó, a travessia, marca aqui, ó, a travessia em barcos pequenos em mar aberto. Muitas vezes, esses barcos naufragavam e há várias mortes. O que seria naufragar? Vocês sabem, né? Afundaram. Então, e o que aconteceu? A cooperação internacional, ela é fundamental em situações como essa. Lembra que eu falei da Akinu? Então, a agência que está ligada à ONU, ela possibilita essa assistência dos refugiados, oferecendo para eles um lugar, né? Um abrigo, um alimento, para que eles comecem a trabalhar, a se sentirem seguros, né? A se estabilizar economicamente, ou até que eles possam retornar para o seu país de origem. Tem muitos que retornam, mas tem vários outros que não. Olha essa imagem. São refugiados sírios e iraquianos caminhando da Sérvia para a Croácia. Quer dizer, estão fugindo. Olha aqui agora a segunda imagem. Alguns refugiados, eles conseguem reconstruir a sua vida em outro país. Como no caso aqui, né? Do sírio, de Yá, que posa com sua família numa loja em Casablanca, em Marrocos. Então, quer dizer, ele não quis retornar para o seu lugar de origem. E os refugiados rohingyas? Olha só, o povo muçulmano rohingyas de Mianmar, país da Ásia. Olha aqui, dá para a gente ver aqui, né? No mapa. Está sendo obrigado a deixar seu país para fugir da violência marcada por torturas, privações de alimentos e destruição de casas, entre outras coisas. Então, a maioria desses, né? Dos cidadãos, segue a religião budista. E o que acontece? Um grupo radical, os briguentos, vamos dizer assim, budistas, vem desde 2012 atacando pessoas do povo rohingyas por pertencer à religião muçulmana. Então, olha só, os budistas brigam com os rohingyas porque eles são da religião o quê? Budista. Só que eles, os rohingyas, são muçulmanos. Então, eles têm ali o quê? Um confronto, uma guerra entre religiões. Então, no país, os rohingyas não são considerados cidadãos e não lhes é permitido o direito à nacionalidade por Mianmar. Por quê? Porque eles têm outra religião. Então, eles são chamados de apátridas. O que quer dizer? Que eles não têm pátria. Então, olha só, não brigam por uma coisa que, uma religião, acho que seria um motivo de brigar e ter que fugir do local, mas é o que acontece. Então, esse saiba mais aqui, ó, é importante que vocês leiam, né? Que fala sobre uma pessoa que a nacionalidade, ela liga uma pessoa a um determinado país ou nação. Por exemplo, aquele que nasce no Brasil, ele é brasileiro, certo? Mas leiam com atenção. Temos aqui mais duas imagens, que são os refugiados do povo rohingyas, chegando em uma embarcação totalmente precária. Olha só o tipo, né? Estão chegando em Bangladesh. E aqui, algumas crianças, também rohingyas, esperando comida no campo de refugiados. Eu acho que não deveria acontecer isso, né, gente? Mas, infelizmente, ainda tem. E nós temos, então, aqui agora, ó, isso aqui é uma... É um assunto muito interessante, que fala um pouquinho, né, também sobre o angariar o apoio das populações, que é conseguir conquistar. Então, eu quero que vocês deem uma lidinha aqui neste texto, que temos como fonte a ONU. Vamos falar também, agora, aqui, ó, dos refugiados no Brasil. O Brasil é um país, né, um dos países que pertence a refugiados de várias, né, que recebe refugiados de várias partes do mundo. Atualmente, o país tem recebido muitos venezuelanos que cruzam a fronteira do estado de Roraima em busca de melhores condições de vida. A grande quantidade desses refugiados, né, venezuelanos, tem causado preocupação, pois há mais pessoas se mudando para Roraima do que o estado consegue ajudar, já que os refugiados precisam de alimento, abrigo e assistência médica. Mas, como resolver isso? Para amenizar, né, para tentar, né, acalmar um pouquinho, diminuir essa situação, a Acnur, ela tem trabalhado com as autoridades locais, realizando um cadastramento dos venezuelanos, que estão dispostos a mudar para outros estados do Brasil. A Força Aérea Brasileira, a FAB, ela já transportou os refugiados para as cidades de São Paulo e Cuiabá. Olha, aqui nós temos uma imagem de uma menina, né, de 12 anos, a Hanan, que ela é uma refugiada síria, que vive já há 4 anos no Brasil. E ela está onde? Numa escola, né, estudando. O que vocês irão fazer, então? Vocês vão fazer a leitura deste capítulo, que fala sobre essa cooperação internacional, desde a 245 até a página 251. Aí depois vocês vão fazer as atividades. 252 não é para fazer. Na 253, é para fazer somente a questão 3, fazer a atividade também da 255 toda. Então, quais as atividades que vocês vão fazer? 253, atividade 3, 255, atividades 5 e 6. Então, meu povo, até a próxima aula. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.